Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Mocoff Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações que ocorrem no dia a dia com uma lanterna. De novo, voltado ao tema robustez. Então sim, eu posso estar às vezes com a minha lanterna na mão, aqui, iluminando, e daqui a pouco, caramba, a lanterna caiu! Olha só, mas ela continuou funcionando? Que interessante, né? Como é que a lanterna continuou funcionando? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só. A lente está ali, está intacta, né? Interessante, né? Mas essas coisas podem acontecer. Às vezes o filho pega a lanterna, pode deixar cair. Você mesmo, quantas vezes eu já deixei uma lanterna minha cair? Fui tirar do bolso, né? E a lanterna caiu. Isso acontece diversas vezes, no estacionamento. Às vezes, pô, tu está chegando lá perto do carro, tu quer iluminar alguma coisa, tu puf, deixa a lanterna cair. Se a lanterna não for robusta, você empregou um dinheiro. Vamos colocar aí. Quanto é que custa uma lanterna normal? Uma lanterna... Vou colocar um exemplo para vocês, tá? Uma lanterna que é boa. Não estou falando mal da lanterna, em hipótese alguma. Streamlight ProTec 1L1AA. Ela funciona com uma bateria AA, no caso. É uma lanterna boa. Vamos supor que tu está com uma lanterna daquela lá. Custa R$ 400 e pouquinho, mais ou menos, aqui no Brasil, na maioria dos sites. Aí, tu deixou a lanterna cair, porque tu está ali, estava querendo iluminar alguma coisa, caramba, a lanterna caiu. E aí, foi-se a lente da lanterna, né? E a lanterna não está mais funcionando. Teus R$ 400 foram jogados no lixo, porque a lente quebrou. Isso vai bem ao encontro daquilo que eu já falei para vocês, modularidade. Aqui, é só eu trocar a lente da lanterna. Ela funcionaria novamente. Ah, mas só isso, Marco? É, se foi a lente que quebrou, só isso. Por que eu tenho essa confiança que só a lente quebraria? Porque o drop-in que está aqui dentro da lanterna não vai quebrar. Não vai dar problema. E isso eu garanto, e o Malcoff, o Geni Malcoff, que é o dono da marca Malcoff Devices, eu sou só o representante aqui, só não, sou o representante da Malcoff Devices no Brasil, né? Nós garantimos esse produto, por quê? Circuito eletrônico é potted, ele é abraçado por uma resina epóxi, isso garante o, como é que eu vou te dizer, a proteção contra o impacto, quedas, como aconteceu aqui, uma arma de fogo, tamanho recuo, tudo isso vai ser protegido. Por isso que esse drop-in aqui, ele tem garantia vitalícia, o produto Malcoff tem garantia vitalícia, porque o Geni Malcoff, ele sabe o quão confiável é o produto dele. Ele sabe que, pô, aquele drop-in para dar problema, olha, tem que ser muito abusado, sabe? Tem que ser muito, sofrer um abuso assim, extremo. Eu lembro até hoje de uma postagem do Geni Malcoff no Candlepower Forums. O Candlepower Forums, por acaso, se alguém não conhece, é um dos maiores fóruns de lanterna do mundo, tá? E eu lembro que o Geni Malcoff comentou lá, alguém estava perguntando sobre garantia e tudo mais, se era confiável, se era durável o drop-in da Malcoff, e ele colocou, olha, se você grudar um explosivo C4, explosivo C4, para quem não sabe também o que é, é um explosivo que tem uma capacidade de explosão absurda, muito grande, uso militar, obviamente, né? E ele colocou, se você grudar um explosivo C4 e der problema em drop-in, não tem problema, a garantia cobre isso para ti. Porque ele confia muito no produto dele, ele confia de veras, que realmente vai suportar qualquer coisa que precisar. Como aqui, ó, suporta. É? A lanterna está aí, ó, está funcionando. Tranquilamente. Será que ela está funcionando com todos os modos? Vamos ver. Tem aqui o modo forte, e aqui eu tenho o modo fraco da lanterna. Olha só, e a lente está ali, inteira. Vamos desligar ela, acho que fica mais fácil para filmar, né? Olha só. Ok, essa lanterna já tinha várias marcas de uso e tudo mais, né? Essas marcas aqui já eram decorrentes de inúmeros testes que eu já fiz. Mas olha só, a lanterna está funcionando. Olha aqui, firme e forte. Então, assim, a sua vida depende da lanterna, né? Se você é um operador, um policial, a segurança privada, segurança pública, o que quer que seja, a vida depende disso aqui? Talvez seja necessário repensar e começar a pensar no que produto você vai adquirir. Porque não é qualquer produto, sabe? Pô, a tua vida está ali na tua mão, né? Então, tem que ser um produto bom, de qualidade. E, principalmente, eu dou muito valor a isso, tá? Tem um grande amigo, então, vou mandar um abraço para ele, o Jonathan. Ele fala que, ah, nunca dei muita bola para garantia e tudo mais, porque eu não precisei usar. De fato, talvez você nunca vai usar a garantia de uma empresa. Ou, se tu quiser, tu fala, ah, pelo preço dessa lanterna, a Mocoffe não é um produto barato, tá, pessoal? Concordo com vocês. É um investimento. Mas olha só a confiabilidade que ele te traz, sabe? E eu prefiro ter um produto extremamente confiável na mão do que passar por um perrengue, né? Ela não funcionar e eu ter que ir lá depois e comprar um outro produto para repor aquele, porque quebrou, a lente quebrou, o botão não funciona mais, o drop-in, sei lá, qualquer coisa. Aqui não. Eu posso trocar todas as partes, posso trocar a lente, como eu já comentei, né, porque ela é modular, posso trocar o botão, posso trocar a fonte de luz que está aqui, que é o LED, né, o drop-in dela. Ah, não quero mais tonalidade, não quero esse brancão aqui, eu quero agora uma luz neutra, ok? Posso trocar, coloco. Ah, eu quero agora o warm, né, luz quente, similar àquelas incandescentes, posso colocar também. Tudo isso numa lanterna extremamente durável. Essa pedra que está aqui é muito dura, tá, pessoal? Tem que levantar em dois para mover essa pedra aqui. E a gente já deixou cair diversas vezes. A lanterna está aqui, ó. Funcionando, olha só. Está aí. Funcionando. Ó, aqui até ela deu uma sujadinha um pouco mais, maior, né? Vamos ver o que aconteceu com ela. Ó. Eu passo um pouco a mão aqui, olha ali. Era coisas da pedra que impregnaram na lanterna. Mas nem chegou a sujar a própria lanterna em si. Não chegou a riscar. Olha a durabilidade disso aqui. Olha a robustez desse produto. É até uma brincadeira que a gente faz lá no Candle Power Forum, pessoal. Naquele fórum que eu mencionei para vocês. Quando a gente deixa cair, até eu tenho que cuidar aqui, quando a gente deixa cair uma lanterna mal cofre, no concreto, no piso, ele até pergunta, tá, mas como é que ficou o piso? Quebrou o piso? Ele faz essa brincadeira. Por quê? Porque é isso mesmo que acontece. Essa lanterna não é leve, tá? Tipo, ela é leve pela proporção dela. Mas, sei lá, ela tem um piso. Tu sente. Tu pega ela lá na mão, tu vê que ela tem qualidade. É meio que assim quando tu pega um Rolex. Tu pega um Rolex, tu vê que, poxa, esse relógio aqui é um relógio bom. Tem qualidade. Diferente ali, tu pega um outro relógio xing-ling ali, tu sente na mão que não tem qualidade. Tu sente. Tu sente a qualidade, sabe? E, então, quando deixa cair uma lanterna dessa, ele sempre pergunta, ah, estragou o piso muito? Porque a lanterna, o pessoal sabe que não vai estragar. Sabe que não vai dar problema. E é o que acontece aqui, a gente acabou de ver, algumas vezes. A única coisa que não pode acontecer, isso que eu falei pra vocês várias vezes, foi, ah, tirar do bolso, caí, tô usando lá e sem querer posso deixar cair, né? Sei lá, pode acontecer várias coisas. É a mulher usar isso aqui pra jogar na sua cabeça. Isso aí vai dar problema, realmente, porque vai machucar. Mas, assim, ó, extremamente durável, confiável. Essa é a palavra. Robustez, como eu falei pra vocês, tem tudo a ver com confiabilidade. E confiabilidade, eu digo assim, tem tudo a ver com a marca Malcoff. Vamos lá? Pessoal, olha só de perto aqui. As lascadas que aconteceram, olha só, lascado na pedra. E a lanterna tá ali, tá funcionando. E aí, precisa dizer mais? Olha só, tá aqui, confiável. Funcionando plenamente, ó. De novo, deu uma sujada, né? Pronto, passei a mão, acabou-se. Olha só. Vale a pena ou não vale a pena investir, às vezes, um pouco mais num produto desses? Produto que, eu tenho certeza absoluta, eu tô abusando dessa lanterna, tá? Tô abusando aqui da lanterna, né? Tô jogando ela no chão e tudo mais, várias vezes, conversando com vocês. E essa lanterna aqui vai ficar pro meu filho, se eu quiser, tranquilamente. A garantia dela é vitalícia. Se um dia der problema no drop-in, né? Se um dia der problema, ele vai lá, entra em contato com o Gene Malcoff e pronto. A gente tem a assessoria aí pra tá repondo o drop-in, se for o caso. Qualquer outra parte dela, lembrando a modularidade lá, tem um vídeo no canal falando sobre isso, já comentei com vocês em outros momentos. É só trocar, troca-se o botão, troca-se a lente, troca qualquer coisa e pronto, tá resolvido. Então tá, eu acho que com isso, pessoal, a gente pode encerrar o vídeo, né? Mas antes de encerrar o vídeo, nossa, dá uma cegada. A gente vai deixar ou vai deixar? Tem 1,91m, tá, pessoal? Da minha cabeça caiu. Tá funcionando. Pode deixar cair quantas vezes eu quiser. A lanterna vai estar funcionando. Vamos lá? Vamos ver se o outro moto tá funcionando também. Meu cameraman aqui, ele vai ficar meio emputecido aqui. Eu vou cegar ele, ó. Mas, ó, tá funcionando. Moto forte, moto fraco. A lente, olha ali, intacta, inteira, perfeita a lente. Tudo certinho, tudo no lugar. Então, assim, como vocês, qualidade, aqui, ó, Malcoff Brasil, Malcoff Device. Um abraço, pessoal.